Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, nosso especial fevereiro todo dia com tutoriais de verão E hoje temos um tutorial muito especial, que é em comemoração ao meu aniversário Parabéns pra mim, vai, bota aí nos comentários Então além de estarmos comemorando 5 anos de canal, hoje dia 5 de fevereiro eu completo aniversário E é muito especial poder estar aqui com vocês Eu faço aniversário, mas vocês é quem ganham o presente Sim, mais um sorteio rolando aqui no canal, sendo que vai acontecer lá no Instagram E dessa vez a parceria é com a Mundial Réguas, que é muito parceira aqui do canal Todas as réguas de modelagem que eu uso são da Mundial Réguas desde o comecinho do canal Então é uma empresa que está aí com a gente há muitos anos E nós não poderíamos deixar de vir aqui presentear vocês nesse mês tão festivo Teremos 2 ganhadores pra alegria de vocês, já que passamos aí por um sorteio Tivemos um ganhador, teremos 2 ganhadores dessa vez E vamos sortear um kit básico completão com 4 réguas A curva de alfaiate, a curva francesa, o esquadro e a curva de quadril junto com a mochila Case da Mundial Réguas Esse vai ser o prêmio do primeiro ganhador E o segundo ganhador vai levar o meu kit de curvas pra modelagem Que é o meu Dzinho e a minha curva pra manga e pra cava Então eu vou deixar pra vocês as regras lá no meu Instagram O sorteio não vai acontecer aqui no canal Vai ser lá no meu Insta Bom, dado o recado aqui do nosso sorteio Hoje vamos aprender um modelo lindo de vestido midi Com um tule maravilhoso bordado que chegou lá da China Tem cupom de desconto pra vocês aqui na descrição Agora sim, chega de falar e vamos pro nosso tutorial Tchau 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 Pra modelagem do vestido de forro Eu vou copiar a base da blusa que eu já ensinei aqui no canal Vou deixar linkado aqui pra vocês abaixo Tem o molde com e sem a pence Eu marquei ali a altura do meu decote Aí fica a seu critério Com o esquadro da Mundial Réguas Eu vou colocar essa medida lá no meu centro frente Marquei ali 3cm ao redor do ponto mais alto da pence Do ápice que tá marcado no molde Que é mais ou menos a medida da orelha do seio Que me dá margem pra calcular melhor ali a altura do meu decote Então eu faço um decote arredondado ali E faço a curvatura ali do decote e da cava Meço lá do início do molde a altura da blusa do vestido Coloquei a quarta parte da minha cintura bem certinha, sem folga E vou ligar lá em cima na minha cava Aqui nesse centro eu vou colocar o acréscimo de 2cm Que vai ser a peça das costas Onde vai entrar um zíper Essa peça eu vou cortar duas vezes A parte de dentro é a frente Eu vou cortar duas vezes na dobra do tecido Pra ficar forradinho, tá? Fio reto, vou cortar essa peça no tricoline Pra saia eu calculei uma altura partindo da cintura Daí você pode colocar a medida total do seu quadril Mais metade Porque essa folga vai servir pra gente fazer o franzido na cintura Tá? Então é só cortar esse retângulo grandão E franzir na parte que vai ser a cintura Pro molde do túlio eu vou copiar novamente a base da blusa Coloquei um decote mais alto, cerca de 10cm Ali no meu ombro, na direção do decote Eu tirei 1cm pra afastar um pouquinho do pescoço Marquei a altura da blusa Que tem a mesma altura lá que eu marquei no vestido do forro E na minha base eu coloquei total da cintura Mais 3cm de folga Tá? Porque a gente vai franzir essa peça Aqui eu tô aumentando a altura da minha cava Porque como eu emagreci A base do meu molde tá com a cava muito grande Mas quando você fizer a sua base Vai tá certinha, tá bom? Pego também a base da manga Vou deixar essas duas estruturas de molde base Aqui na descrição do vídeo pra vocês fazerem Depois que eu copiei Eu só determinei a altura que eu queria Então eu coloquei, não lembro a medida agora Vai ficar a seu critério Marquei o meio da manga ali na cabeça Peguei a cava da blusa E tô vendo ali se eu vou precisar A mental diminuir Tá vendo as marcações? A minha manga ela ficou maior do que a cava Então ou eu faço um franzido ali em cima Ou eu diminuo ali no corte do meu molde Eu ajusto isso Mas eu gosto do efeito de franzido no topo Então eu vou deixar a minha manga maior Do que a medida da minha cava da blusa Tá? Pra poder franzir Ali nos braços eu quero uma manga mais folgadinha Então eu saí ali cerca de 3cm de cada lado Pra deixar essa manga bem folgadinha mesmo no meu braço Pra costura eu cortei 3cm de largura Duas tiras pra fazer as alças do vestido de forro Não vou fazer alças reguláveis Então na hora da prova eu tenho que medir certinho ali a distância Tá? Fiz uma alcinha como uma tirinha de viés Coloquei essas duas tiras ali na posição da alça Entre as duas peças da frente e fechei Cavas e decotes Pode ver ali que eu dei vários picos Pra gente conseguir revirar com calma E ficou ali bem certinho Preste atenção agora como eu vou posicionar a minha alça Já medi o tamanho certinho E olha, como vai ficar no corpo eu coloquei ali Pra ela ficar embutida eu tenho que fazer dessa forma Mas se você quiser você pode fazer uma costurinha Depois do vestido finalizado Mas aí a ponta da alça vai ficar pra fora Agora eu tô colocando ali forro com forro Peça externa com peça externa E vou abrir pra fechar minha lateral E também deixar essa costura embutida Só fechar de uma ponta a outra E as minhas duas laterais estão assim, ó Embutidas No centro das costas eu vou passar um chulhado Que vai entrar o zíper Ali na minha saia, ó, eu franzi na cintura Já fiz um chulhado no overlock ali no centro das costas Que é onde vai entrar o meu zíper, tá? Na parte superior eu marquei ali bem o meio E centralizei o meio da blusa com o meio da saia Vou alfinetar tudo com a peça aberta E passar uma costura no overlock e também na reta Pra poder ficar bem reforçado Ali é a costura da cintura, tá? De emenda No centro das costas eu tô colocando o zíper invisível Que já tem passo a passo aqui no canal E você pode fazer também com o zíper comum Aqui eu tô fechando a parte de baixo do zíper Da peça que fica aberta E pra finalizar mesmo é só fazer uma bainha virando duas vezes Ou deixando só no chulhado do overlock Já que é só a peça de forno Cortei no tule um retângulo de 10 cm de altura Por 90 cm de comprimento Isso daqui vai ser o babadinho da manga Mas fica a seu critério se não quiser colocar Tá? Eu fiz o franzido no meu traloc mesmo da Singer Tem essa função de franzir E já tem vídeo falando sobre essa máquina aqui no canal Lembrando que se você usar o cupom 1010 no site da Singer Você tem desconto Aqui eu também tô fazendo franzir na saia do vestido Na parte do tule Depois que eu franzir a tira da minha manga Eu tô colocando direito com direito ali no tule Do babadinho com a barra da manga E tô passando uma costura no overlock Gente, eu tô fazendo tudo no overlock ali Que no caso é a ultralock Porque o tule ele tem elastano Então ele estica Não dá pra costurar na reta Você pode fazer no zigue-zague Mas vai ficar aparecendo, né? A costura vai ficar ali aparecendo Mas enfim Fechei um ombro E o outro eu deixei aberto Porque agora eu vou colocar o acabamento no decote Vou pegar uma tirinha do tule Vou dobrar no meio E vou passar ali Posso fazer um acabamento em viés também na galoneira E aí eu costuro ali Em todo o meu decote E depois eu fecho o outro ombro Que tinha ficado aberto Agora, gente Eu franzi o topo da manga um pouquinho, né? Porque eu quis deixar esse efeito Você pode embeber a manga também Já tem essa técnica aqui no canal No meu curso online de costura Que eu ensinei a embeber a manga Fixei a manga na cava É só dobrar direito com direito E fechar lá de cima da manga Até embaixo na lateral da peça E finalizar a parte superior do vestido de tule Depois que eu fechei a costura da saia do tule Que eu usei toda a largura do meu tecido Toda Não cortei Eu só defini o comprimento Usei toda a largura do tule Fechei o lado que ficou aberto E eu botei essa costura pro centro das costas E aí é só colocar direito com direito com a blusa Alfinetar na cintura E costurar Eu aproveitei esses bordadinhos de flores Pra poder fazer o acabamento da barra Já que não ia ficar legal fazer uma bainha Então eu cortei várias rodelinhas dessa daqui Do tule que sobrou E fui posicionando uma do ladinho da outra Na barra do vestido Gente, foi uma ideia incrível Eu achei que ficou super romântico Deu um acabamento bem legal Poderia fazer a mão Mas eu resolvi fazer só no miolinho Um vai e vem com um zigue-zague Com a linha da mesma cor do miolinho da flor E agora pra finalizar Eu coloquei elastec na bobina da minha máquina Pra poder franzir essa cintura Não quis colocar um elástico comum Porque ia ficar muito pesado Aparecendo na transparência do tule Se você não sabe franzir com elastec na máquina doméstica Também tem vídeo no meu curso online de costura Tem playlist aqui na descrição E aí E aí E aí E aí Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Não esquece do nosso combinado, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixe teu joinha, comenta, compartilha com teus amigos para o nosso canal crescer. E não esquece de ativar a notificação para você ser notificado todas as vezes que subir vídeo novo. Já sabe, né? Então, beijo e até amanhã! Tchau!